Música Salve-se para o galeguinho no Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal E hoje eu venho trazendo para vocês aqui mais uma atualização do GTA E vou mostrar para vocês o que saiu, beleza? Bom, vou vir aqui no celular, internet, viagens e transportes, Legendary Motorsports No caso aqui a gente tem agora o Pefister 811, né? 811 Ele está com o valor de R$ 1.135 Não está caro, digamos assim, não está caro Eu preciso ainda arranjar um dinheiro para comprar ele Mas ele é um carro daquele que vazou, né? Aquele pacote que vazou de carros, tá bom? Uma outra coisa que saiu foi a correção de alguns erros No Power Play estava acontecendo alguns erros no mesmo E foi corrigido, segundo a Rockstar, no suporte deles que eles colocaram, beleza? Bom, saiu somente esse carro, somente essa correção E algumas coisinhas dentro de uma Hot Fix simples Saiu uma Hot Fix, na verdade, para atualizar isso aqui Porque já estava tudo no jogo E algumas coisinhas para arrumar Eu vou tentar comprar esse carro Ou mesmo fazer uma live tunando mesmo, tá bom? Mas é simplesmente isso Saiu o carro, vou mostrar para vocês aqui novamente Ele é um carro, parece que é esportivo É um carro, não para competir com os outros Mas é para você ter estilo, digamos assim Está disponível nas coisas aqui normais Aqui tem algumas imagens dele Se vocês quiserem conferir, é só entrar aí no seu console No PS4, Xbox One e PC, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço, de verdade, comenta aí o que você achou Compartilha e se inscreve no canal Tem um botãozinho vermelho ali embaixo Você clica e fica sabendo de todas as notícias de GTA E do mundo dos games, beleza? Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço e fui, galera! Quer comprar uma conta totalmente upada no GTA Online? Chame o Call In lá no Facebook Link na descrição